Pra muitos que achavam que a temporada tinha acabado, nananina não, a temporada ainda não tinha acabado. Antes de eu sair de férias, ainda recebi mais um prêmio, o prêmio de Player of the Season. E é mais um troféu pra minha coleção. Passou rápido, passou muito rápido e pra ser sincero, meu telefone não parou de tocar um minuto nas férias. Sem querer me gabar muito, mas tem muito time me querendo atrás de mim. Não acertei e não aceitei nada com ninguém. A pré-temporada já começou, mas alguns titulares ficaram treinando no CT. Já que temos uma final contra a Inter dia 9 pela Supercopa da Itália e vamos enfrentar o City dia 12 pela Supercopa da UEFA. São duas decisões muito importantes pra mim. Eu não tenho nenhum dos dois títulos, por isso eu decidi olhar as propostas dos times somente depois desses dois jogos. Meu primo Bravo Junior, confessou pra mim que já praticamente aceitou uma proposta, mas não quis me dar maiores detalhes. Falou que somente depois dos dois jogos a gente comentaria sobre isso. Fiquei pensando que esse poderia ser os nossos dois últimos jogos juntos. Na decisão da Copa Italiana, contra a Inter, deu a gente. Vencemos por 1x0 com gol meu. Modéstia à parte, foi um golaço. Puxei pra direita, que graças ao meu primo, que me treinou muito, treinou muito essa direita. E eu aprendi a chutar com ela, e é claro, aí foi saco. 1x0 pra gente. A Inter até que tentou, mas Ramsdale estava um paredão naquele dia. Não tava deixando passar absolutamente nada. E graças a ele, conseguimos conquistar, segurar essa vitória. Mais um título pra esse imparável Milan. E mais um título, é claro, pra minha carreira. Agora, vamos em busca de mais um. E é muito importante. É a Supercopa da UEFA, e contra o temido City. Mas calma, que agora é hora de comemorar mais uma taça. Reparem como é que o braço do KC, quando ele levanta o troféu ali, ó. Tá maior, o braço dele tá maior. Foi de tanto troféu que ele levantou essa temporada. O City subestimou a gente. Não sabemos o que que houve, mas eles vieram pra Supercopa com um time misto. Braff, Boost, Calum. Enfim, o nosso time foi praticamente o mesmo que acabou a temporada passada. Vambora, ganhar mais um título pra esse Milan que continua, que permanece invicto. Tudo pronto. Saiu a bola, começa o jogo. Bravo Júnior, Maldini, que vem ganhando espaço na equipe do Milan. Vem a equipe do City mais uma vez. Pelegrini de fora na área, mais uma vez. Romagnoli fecha duas vezes a barreira. Fecha a mureta ali do Milan. Boostos. O juiz manda seguir. Troca de passe boa do Milan. Olha só o Bravo Júnior. Gol! Gol! É do Milan! Relembrando mais uma vez a grande dupla, a Kim Bacari. Na assistência pra Bravo Júnior matador na frente do gol. Na cara do gol ele não perde, não. Talvez a última assistência. Talvez o último gol. Com a camisa do Milan. 1x0 pra gente e o City subestimou a gente, né cara? O City subestimou a gente entrando com essa equipe muito mista aí pra Supercopa da UEFA. Acho que eles não tão ligando muito pra Supercopa. Então vamos com tudo pra cima deles porque a gente quer essa Supercopa. Bora time, vamos jogar. Boostos! Por cima do gol. Chegou agora com perigo. Master City tentou voltar aqui. Olha só. Se livrou da marcação, livrou de dois. Boa bola que se é, Ederson! Operar um milagre no gol do City no final do jogo. E tá aí, Bravo Júnior se despedindo pra entrada de João Félix. É, galera, foi muito bom ver essa dupla. Mas acabou. E acabou com o título. Acabou de forma gloriosa. Acabou com o Milan invicto. 1x0 é mais um título pra gente. É a Supercopa da UEFA. Mais um troféuzinho aí entrando pra sala de prêmios de Akin Bakari. E é uma despedida, realmente. É uma era muito gloriosa e muito vitoriosa da equipe do Milan. Que conquistou praticamente tudo na temporada passada. É bonito de ver essa equipe tão unida. Levantando mais uma taça. Mais um título pra gente. E enquanto comemorávamos, passou na TV que eu tinha assinado um pré-contrato com o City. Nossa, os caras viajam muito. Não preciso nem dizer que nem a nossa torcida e nem a deles gostaram muito disso. Meu primo, após o título, me falou que vai aceitar a proposta do Sevilla. Vai ser comandado pelo pai dele. E perguntou se eu não queria ir pra lá. Fiquei de verdade muito tentado em manter essa dupla que fez tanto sucesso aqui no Milan. Até que meu telefone toca. Ei, Carlos Ancelotti. Ainda no Real Madrid, ao seu lado está Florentino Pérez. Ancelotti quer conversar comigo amanhã. E está viajando pra Itália e quer me ver. Não tenho como recusar. É o Real Madrid. É o Real Madrid. O time que meu pai da Nigéria sempre sonhou em me ver jogar. Então fui até o encontro de Ancelotti. Mas claro, antes dei uma repaginada no meu visual. E a proposta foi clara. Parece que eles já tinham acertado tudo com o Milan. E o Milan deu sinal verde. Hoje eu estava valendo 257 milhões. E os caras ofereceram simplesmente 300 milhões pro Milan. O meu salário iria pular de 35 mil euros por semana pra 80 mil euros semanais. Era uma proposta irrecusável. Infelizmente, não vai dar pra disputar o Mundial pelo Milan. Era mais um título que eu estava querendo. Mas como eu falei antes, era uma proposta irrecusável. Então, é isso. Eu sou o novo contratado do Real Madrid. Aceitei e assinei contrato acreditando estar fazendo a coisa certa. Ah, galera, um aviso. Com a popularidade da série, eu contratei uma pessoa pra narrar também a minha história. Então, vai ter horas que eu vou entrar e vai ter horas que ele que vai narrar em terceira pessoa. Mas, vocês nem vão sentir a diferença. Porque ele tem uma voz muito igual a minha. Que entre o narrador agora. Nessa mesma semana, Obasi, o irmão do nosso craque, que perdeu a Copa do Mundo pra ele, assinou com o Atlético de Madrid. Então, agora, pela primeira vez, veremos a Kim, Bravo Júnior e Obasi jogar em uma mesma liga. Bora pra mais uma temporada e que comece a temporada 26 e 27. Ah, se ainda não deixou o like, essa é a hora. Bravo Júnior assina com o Sevilla. Ele teve proposta do Liverpool e os diretores do United queriam que ele voltasse pra lá. Mas, ele quis muito estar ao lado do pai dele, que venceu um câncer e voltou pro futebol há pouco tempo. Nosso craque chega e começa a conhecer os companheiros de equipe. Por lá, nós temos o craque Mbappé, o Sérvio Jovic, Renier, ex-Flamengo. Na ponta direita, temos muitos nomes, bastante concorrido a essa faixa de campo do Real Madrid. Os principais nomes da posição são Rodrigo, Ascensio, Pedro Gonçalves. Na ponta esquerda, temos o nosso craque e o Montes. No meio, temos o Rois, já com 37 anos, em fim de carreira. O Isco, com 34. E eu arrisco a dizer que o Real tá precisando dar uma renovada no elenco. Temos o japonês, Takuhiro Nakai, esse sim, com 22 anos. No meio, ainda temos a experiência do Crois, com 36 anos, e o uruguaio Valverde. Na contenção, temos o brasileiro Bruno Guimarães e o português Palinha. A zaga vem com o Lucas Hernandes, temos o Alaba e o Éder Militão também. Esses são os nomes mais conhecidos e provavelmente do time titular e banco ali do Real. É um bom time, mas tá longe de ser um time galáctico. E eu confesso pra vocês, e mesmo com esse time não sendo galáctico, não explica muito o fracasso do ano passado. Eles terem caído na fase de grupos da Champions e depois na fase eliminatórias pra entrar na Europa League. A temporada começa contra o Cádiz e o jogo termina em 1x1. Resultado desastroso pra início de temporada. O nosso craque fica na expectativa de ser escalado, até que no segundo jogo contra o Real Betis, o nome dele aparece na lista dos titulares. A estreia era pra ser tensa, nervosa. Mas o nosso craque, Akin Bacari, não sentiu o peso da camisa. E logo aos 5 minutos, recebeu um bolão do Valverde e pegou um sem pulo, meio voleio ali, lindo demais. Tem gente que acha bom começar com o pé direito. Já o Akin começou muito bem com o pé esquerdo. Golaço 1x0 pro Real. Quase 34 minutos e o nosso craque acha um bolão pro Mbappé, que só escora de cabeça. Mas não estava valendo nada. Mbappé estava um pouquinho à frente. Se ele calçasse igual o Marcelinho Carioca, ele não estaria impedido. O Real Madrid estava a fim de jogo. Time demonstrando entrosamento no início de temporada. Mbappé carrega a bola, toca no Akin, que solta rápido pra Valverde. Que de prima liga o Masraki. Que acha o Akin lá no segundo pau. É 2x0. E o segundo gol do nosso craque, que tá estreando com a camisa do Real Madrid. E é outro gol da canhotinha de ouro dele. Ainda teve o Valverde fazendo o terceiro, com o passo do Rodrigo. Mas o que importa mesmo, é que o nosso craque começou bem demais no Real Madrid. Eleito melhor em campo e com dois gols, a temporada promete. Na coletiva, o nosso craque falou da felicidade de jogar com essa camisa. E representar o time do seu pai. E o quanto significava pra ele comemorar igual ao seu ídolo, com a mesma camisa do Real Madrid. A imprensa espanhola estampou na capa dos jornais. Astro Akin Bacari brilha na estreia. E ele completou dizendo, abre aspas, pro garoto. Ouvir os torcedores cantando sobre mim foi inacreditável. Eles sabem o quanto isso significa pra mim. Que dia emocionante. A temporada começou e os bons resultados continuaram vindo. Vencemos o Real Sociedad por 3 a 2. E o Ajax na Champions por 1 a 0. E o Akin não poderia começar melhor a liga. O garoto estava imparável. Já meteu cinco gols e já figura como artilheiro da competição. Agora era a hora do Barcelona. Primeiro é o clássico do nosso craque. Barça. Que vem com Isaac de titular. Nosso craque conhece muito bem esse atacante. Já que ele foi o responsável por eliminar o Milan na semifinal da Champions. Na época, ele era reserva no Barça. Saiu do banco pra classificar o Barça. O time do Barça, quase todo formado por jovens muito talentosos. Tudo certo, tudo pronto. Vai sair a bola em Mbappé. Saiu, começa. O grande clássico espanhol. O grande clássico mundial. Chega o Barcelona. Gavi. Vai tocando bola. Vai tocando bem a bola. Ali no campo ofensivo. Isaac, olha só. Virou. Bateu. Gol. É. Do Barcelona, eu estava falando. O Barça estava chegando com perigo. Terminou bem o primeiro tempo. Chegou mais ligado no segundo tempo. E já conseguiu um gol logo no início do segundo tempo. Dembélé. Ganhou no corpo. Cruzou. Gol. Isaac, eu estava falando dele. Esse daí é craque. Não pode deixar sozinho. Que é matador. 2 a 0. O Barcelona vai fechando o caixão do Real Madrid. Que não jogou absolutamente nada aqui hoje. E vai o time do Real Madrid. Mbappé agora passa. Pede. A bola não chega. Bruno Guimarães. Agora sim. Tabelinha. Kimbacari. Botou na frente. Valverde. Gol. Diminui a equipe do Real Madrid. Mas vou falar um negócio para vocês. Merecer, merecer a gente não estava não. Mas. Com um ataque rápido. Uma boa. Um bom toque de bola. Valverde chegou na cara do gol e fuzilou. Será que ainda dá tempo? Olha só. Será que dá tempo? Aqui vem tentando drible. Olha só. Partiu para cima do marcador. Ficou. Ele tentou um chute. Mas saiu mascado. 2x1 Barcelona aqui no Camp Nou. Uma partida muito, muito ruim do Real Madrid. Mesmo o nosso craque dando uma assistência não foi suficiente. E vocês sabem como é perder um clássico tão importante. É do céu ao inferno em questões de segundos. A Kim já começa a sofrer com a imprensa espanhola. E as comparações com o Vini Jr. Seu amigo de comercial já começam a aparecer. Continuamos bem na Champions. E a vítima da vez foi o Dínamo de Kiev. Vencemos fora de casa por 3x0. E agora era hora de enfrentar o meu irmão. Que joga hoje pelo Atlético de Madrid. Já se passaram 11 rodadas. E o nosso craque continua liderando a artilharia com 8 gols. Empatado com ele está o Barbosa. É galera. Esse Barbosa é o Gabriel Barbosa. O Gabigol. Artilheiro da La Liga junto com o Akin. Akin que tem a comemoração inspirada no Gabigol. O Bravo Júnior vem com 3 gols pelo Sevilha. E o nosso irmão tem 2 gols pelo Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que vem sem Gabigol para essa partida. Lá na frente hoje é Obassi e Matheus Cunha no ataque. Embarela vem tocando bola mais uma vez. O Atlético de Madrid, Obassi perdeu a bola. Corta o zagueirão dali. Mbappé escora de cabeça. É contra-ataque perigoso. Vem aqui em Bacario. Nosso craque pela ponta. Linda bola na frente para Mbappé. É do Real Madrid. Mbappé deu uma provocada. Chora, 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 chororô. Atlético de Madrid que vinha melhor, mas deixou esses dois sozinhos. Aí, meu querido, o contra-ataque do Real Madrid é mortal. Mbappé, mais uma vez, pôu a bola para Bruno Guimarães. Soltou no meio. Gol! Raquim Bacari pelo Real Madrid. E leva a torcida à loucura no Santiago Bernabéu. 2x0 agora para a gente. Dificultando a vida de Obassi e companhia. E o Real agora cadenciando mais um jogo com o Joaquim Bacari. Sem muita pressa. Sem esticar a bola. Bola sobrou no Mbappé. Bruno. Tocou no Joaquim. Bruno Guimarães e Joaquim ali se entrosando bem ali naquela ponta. Palinha. No meio. Joaquim Bacari. Boa bola no Mbappé. Olha só o Varela se atrapalhou todo. GOOOOOOOL. 3x0 para a gente. E eu acho que vai ter zoeira depois do jogo, hein? Eu acho que o Joaquim não vai deixar barato com o irmão, não, hein? Ele que gosta de zoar nas redes, gosta de gastar. Será que o Joaquim vai fazer a mesma coisa? 3x0 o Real Madrid para cima do Atlético. E vem o Atlético de Madrid. Não desiste. Koke. Dodô. Vem pelo meio. Tocou bola. Aqui apareceu. Interceptou. O que é isso? O que é isso? E acabou a paciência do juiz. Gonzalo Plata está expulso. Atlético de Madrid sofrendo 3x0. E ainda tem agora um jogador expulso. Entrada criminosa em cima do nosso craque. Renier, ex-Flamengo, toca a bola e termina o jogo. 3x0. Dois do Mbappé. Um do Joaquim. Sendo que eu acho que os dois do Mbappé foi passe, né? Foi a assistência do nosso craque. Se eu não me engano, um eu tenho certeza que foi. O outro eu não tenho certeza. Mas é isso, galera. 3x0 para cima do Obassi. Joaquim levando a melhor nesse primeiro confronto aí. Aliás, segundo confronto, né? Já tivemos Nigéria e França. Segundo confronto contra o irmão dele. Nosso time não vem tão bem na competição. E a diretoria começa a pressionar o Ancelotti. Que não fez um bom trabalho ano passado. Hoje, estamos na terceira posição com 32 pontos. E na nossa frente, tem Barcelona com 37. E o Atlético de Madrid, que acabamos de vencer com 36. Na Champions, estamos liderando o Grupo G. Com 15 pontos. E agora é hora do nosso craque enfrentar o seu primo, Felipe Bravo Júnior. E o seu tio, Felipe Bravo. Agora é hora de Sevilha, que vem com o Kuduzo no meio de campo e Bravo Júnior no ataque. E agora, meus goleiros, é jogo gigante. É Akin Bakari contra a família Bravo. Bravo como mister, como técnico, como coach do Sevilha. E Bravo Júnior no ataque do Sevilha. O primo de Akin Bakari. Tá ele aí, ó. Em foco. Vem fazendo uma boa temporada. E tá aí o nosso craque. A televisão focando bem os dois. Sabe que é um confronto, digamos que amigável. Mas dentro de campo, tudo muda, né, galera. Dentro de campo, os dois querem ganhar. Os dois querem vencer. E aí, cada um defendendo o seu. Mas vai ser um jogo bonito. Vai ser um jogo bacana de se ver. Vamos ver quem leva a melhor aí nesse confronto. Real Madrid contra a Sevilha. Será que é Carlos Ancelotti? Ou Bravo? Akin Bakari na velocidade do jeito que ele gosta. Travou de letra. Olha só, vai bater. Bateu de direita. A bola saiu por cima do gol. Neiu com a bola. Deixou o Bravo Júnior. Tocou pra trás. Neiu de novo. Bravo Júnior. Agora é a vez do Sevilha. Urtoar o cantinho. Defende a escanteio. Tenta expulsar o perigo dali. Vem Kudos. Com a bola. Dominou. Bateu. Que chute perigoso. Bravo Júnior. Boa bola pra Neiu. Urtoar fazendo a defesa de novo. Tão deixando o Sevilha chegar. E o Sevilha tá jogando bem. Valverde vem com a bola. Toca no Akin. Ali pelo meio. Caindo. Tá fechando. Vem Akin. Vai chutar. Opa. Parou, parou, parou. Falta na entrada da área. Falta perigosa pro Real Madrid. Pra batida de falta. Falta perigosa. Mbappé. Olho no lance. Bateu. Bateu na barreira. A bola sobra com Akin Bakari. E já tamo por conta do juiz que prometeu mais um. E terminou. Mais um e foi mais um mesmo. 91 minutos praticamente. Exatos. Ele termina o jogo 0x0. A equipe, a torcida do Sevilha aplaude. Gostou do jogo. Jogo bom, galera. Jogo bom. Graças aos dois goleiros. O jogo acabou terminando em 0x0. Entre Família Bravo e Akin Bakari. O jogo entre Sevilha e Real foi muito tático. O que acabou prejudicando muito os dois ataques. Não estamos bem na competição. O time parece não estar dando liga lá na frente. E a imprensa já começa a falar de brigas e individualidades no time. E começa aquele papo de que Mbappé pode ser um problema pro Real Madrid. Alguns jornais mais extremistas já soltam que o Akin e Mbappé não se deram muito bem. E que quem tá sofrendo é o time, é o Real Madrid. Será, galera? Dezembro chegou e uma parte do sonho foi realizada. O nosso craque, Akin Bakari, está concorrendo à bola de ouro da temporada 2026. Sabemos que a FIFA tem algumas predileções. Mas se esse prêmio for realmente por merecimento, a gente sabe que o nosso craque ganha. Bora passar o tempo aqui que o Akin tem que escolher o terno, né? Pra poder ir na festa. Concorrendo à bola de ouro estão Finney Jr., Haaland e, é claro, Mbappé. Que não fez nada na temporada passada, mas que tem que tá aí porque tem, né? Bora pra festa. Galera, chegou o momento tão esperado pelo nosso craque. Tá aí o Kaká. O craque Kaká. Vai fazer o anúncio da bola de ouro. E é ele. Akin Bakari. Levando a bola de ouro. É ele, galera. O nosso craque. O primeiro prêmio. Primeira bola de ouro. A gente nunca esquece. Coloque aí, galera, na hashtag. Foi merecido esse prêmio? Primeira bola de ouro do garoto. O tempo passa e chega o dia do sorteio das oitavas de final da Champions. Vamos enfrentar a Juve, velha conhecida do Akin, quando jogava lá pelo Milan. Aliás, vale lembrar que eram fregueses do Milan. Mas agora são outros tempos. E uma vitória sobre a Juve poderia voltar à confiança do time. O Sevilla, que também tá na Champions, passou pela fase de grupos e agora vai enfrentar o todo poderoso Bayern de Munique. Na La Liga, tudo vai bem pro nosso craque, que é o artilheiro. Porém, empatado com uma galera, todos com 11 gols. Bravo Júnior também vem bem na competição. E está com 9 gols, brigando também pela artilharia. O nosso irmão Obassi Adebayor vem com 6 gols. Na Champions, a Akin não tem feito tantos gols. Até o momento, o nosso craque só marcou 2. O artilheiro da Champions é Rubem Neves, da Juve. Time que a gente vai enfrentar. Primeiro jogo é lá na Itália. E a Juve vem com Caio Jorge, Vlahovic e Kluzevski lá na frente. Bora pro jogo. Saiu a bola, começa o jogo. Primeira Champions. O nosso craque vestindo a camisa do Real Madrid. Guerreiro, travou, botou Caio Jorge, olha só. Benacer. Leva o primeiro perigo ao gol do Real Madrid. Curto a Mbappé. Mais uma vez, Pedro Gonçalves. Boa bola. Demiral. Vinha chegando com perigo. E termina o primeiro tempo. Nada de gol. Jogo muito burocrático. A Juve também chegou pouco. O Real não chegou nada. E vamos que vamos pro segundo tempo. 1x0 ali o Arsenal em cima do Benfica. Tudo certo, tudo pronto. Saiu a bola, Mbappé. Prontos pro segundo tempo. O time do Real Madrid. Busca um gol fora de casa. Pode ser muito importante essa vitória fora de casa hoje. Aqui em pé de bola. Delight. Marcou juntinho o garoto. Deu o bote. Aqui tá pesado demais, galera. Ó, bateu de fora da área. Saindo agora Pedro Gonçalves pra entrada de Rodrigo. Aliás, eu não sei porque com o Rodrigo não começou jogando, mas tudo bem. Escolha aí do antelote. Benacer. Boa bola. Caiu o Jorge. Por doar pra fazer a defesa. Tá segurando demais. Blachowicz. Benacer. Veio o time da Juve. Benacer com a bola. Gol. É da Juve. Um a zero pra eles. Um chute de fora da área. Uma bola desviada. Matou. Matou o Courtois. Palinha. Brigou de fora da área. Chute fraquinho do Akin. Acabou. Parando na zaga da Juve. E agora saindo Akin. Pra entrada do Jovic. Muito mal nessa partida. A nota de 6.2 do nosso craque. Sendo substituído. E agora a gente vai simular. Pra ver o que aconteceu. Depois de um empate heróico. Com dois gols em menos de dois minutos. No final do jogo. Agora a gente vai decidir contra a Juve. Dentro de casa. E hoje. Eles vêm com Rubem Neves. O artilheiro do time. E da competição. Pronto. Saiu a bola em Bapê. Basta uma vitória de 1x0. Pra gente classificar. Mbappé. Toca de calcanha. Boa bola no Palinha. Palinha. Akin Bacari caindo pelo meio. Juntou de fora da área. Mais um chute por cima do gol. Mais uma vez tenta o Real Madrid. Mbappé. Mais uma vez. O nosso craque vem com a bola. Vem carregando. Girou. Girou bem. Mbappé toca por cima. Mendy tenta pelo meio. Delight. A zaga da Juve. Não deixa passar absolutamente nada. Termina o primeiro tempo. 0x0. E todas as investidas do Real Madrid. Principalmente desse aí. O nosso craque aqui em Bacari. Foram facilmente anuladas. Pela zaga da Juve. Vem a Juve. Vem tocando bola com o Kulusevski. Vem carregando. Ninguém marca. Ninguém dá o bote. A equipe do Real Madrid ficou olhando. Boa bola. Vlahovic. É gol. Gol. 1x0 para a Juve. Para a consistente Juve. Que vem jogando um futebol. Principalmente defensivo. Muito bom. 1x0 dentro do Santiago Bernabeu. Agora vai complicar demais a nossa vida. Vamos precisar aí de dois gols. Se quiser classificar. Um gol leva para a prorrogação. E vem a Juventus de novo. E vem a Juventus de novo. Com o Mitchell. Esticando bola. Vlahovic. O autor do gol. Já cortou. A zaga do Real Madrid. Não sabe o que faz. Rubem Neves de fora da área. Curto A para defender a bola. Bola perigosíssima. É a Juve para a batida de escanteio. The light. Rodrigo corta. A gente precisa de um gol. O que que foi isso, meu filho? Eu nem vi quem deu o chute. Olmo. Foi o Olmo. Esse canhão foi do Olmo. Que o Curto A fez um milagre. Já estava passando da bola. Esticou o braço. E operou um milagre. Dentro do Santiago Bernabeu. Estamos por conta do Juizão. Que prometeu três. Mais um. Vai acabar o jogo. Rodrigo vem com a bola. Toca no Joaquim. Aqui se livra da vacação. Tenta o toque por cima. Mbappé tenta o voleio. A essa hora. Ele tenta um voleio. Tinha que ter matado no peito. Dominado bola. Isso não é hora de tentar voleio e termina. Termina o jogo. Um a zero para a Juve. Real Madrid. Fora da Champions. É. De forma melancólica. E sem nenhum gol. Dentro de casa. A gente acaba se despedindo da Champions. Sevilha. O time de Bravo Júnior. Meu tio Felipe Bravo. Surpreende. E vence por 3 a 1 no agregado. E continua na Champions League. Agora. Só nos resta lutar pela La Liga. E as copas. E é claro. Que o irmão do Joaquim. Não poderia deixar passar. Então ele tweetou. A taça. O símbolozinho né. O íconezinho. Da taça da Champions. Com vários emojis rindo. E olha a treta. O Joaquim comentou embaixo. Eu ganhei ano passado. E você? Ficou mal hein Obasi. E logo depois da eliminação. Temos o Atlético de Madrid pela frente. De Obasi e Gabigol. Obasi que acabou de tweetar uma gracinha. Parada duríssima pro Joaquim e companhia. No primeiro turno. Nós saímos com a vitória. Mas agora. O Atlético tava vindo diferente. E mais organizado. Mas mesmo assim. Tivemos duas grandes chances no primeiro tempo. Uma com o Akin. Aos 20 minutos. Mas o nosso craque. Na marca do penal. Acabou chutando por cima do gol. E a outra com o Pedro Gonçalves. Que deu um chutaço de fora da área. Mas o Black acabou defendendo. Akin ainda muito individualista. Tentando resolver tudo sozinho. E não conseguindo. E assim termina o primeiro tempo. Com o nosso craque. Muito abaixo do que ele pode jogar. Parece que a eliminação na Champions. Afetou bastante. Não só o nosso craque. Mas também o time como um todo. O segundo tempo não foi diferente. A gente sempre tentando furar a defesa deles. E eles jogando por uma bola. Akin e Mbappé. Não estão se entendendo dentro de campo. Os dois bem abaixo. Não só nesse jogo. Mas como também no jogo da Juve. Atlético. Aproveita que o ataque do Real. Não tá funcionando. E começa a crescer no jogo. Até uma boa troca de passes. Rápida. E o Albaço fica cara a cara com o Courtois. Ele enche o pé. E é 1x0 pro Atlético de Madrid. É gol do nosso irmão. Que pode ganhar da gente pela primeira vez. E é exatamente isso que acontece. 1x0. Atlético de Madrid. E crise no Real. Akin. Desolado no vestiário. Porque sabe. Que seu irmão. Vai soltar o verbo na imprensa. Pra provocá-lo. Antilote chama o Akin pra conversar. E dá uma dura no garoto. Palavras de Antilote. Não foi pra isso que te contratamos. Tá fora dos próximos jogos. Pode ir. Tá dispensado. E assim. O nosso craque. Acaba ficando de fora de alguns jogos. Nem no banco ele ficou. Mas o Real não foi tão bem assim. Sem o Akin. Eles. Empataram com o Bilbao. Em 1x1. Empataram com o Vidya Real. Em 2x2. Acabaram vencendo. O Real Sociedad. Duas vezes seguidas. Uma das vezes. Foi na final da Copa do Rei. Onde vencemos por 5x4. Nos pênaltis. O nosso craque. De fora. Viu a comemoração da arquibancada. Vencemos o Granada. E o Levante. E agora. Era a hora de enfrentar o Sevilha novamente. Depois de tantos jogos de fora. Acabamos perdendo a artilharia pro Oyerzabal. É o artilheiro hoje. Com 21 gols. Nós estamos com 13 gols. Bravo Júnior. Fazendo uma boa competição. Vem com 12. Parece que o banco surtiu algum efeito. Logo aos 13 minutos. Akin Bacari dá uma bola. Na cara do gol pra Mbappé. Que não perdoa. Akin tocando bola. E ainda por cima pro Mbappé. Parece que temos um novo Real Madrid. Nosso craque. Ainda tem uma grande chance no final do jogo. Mas para nas mãos do goleiro do Sevilha. Antelote. Fica bolado. E fala. Esse garoto. Não vai fazer mais gols aqui no Real. Não é possível. Calma Coroa. Calma. Relaxa aí. Olha essa safena aí. Pô. O jogo termina 1x0. E muita festa no vestiário. Não pela vitória. Mas. Porque pela primeira vez na temporada. Vimos um bom time no coletivo. Conseguimos uma recuperação incrível na reta final. E terminamos a liga na segunda colocação. Não foi tão desastroso assim. Tirando a Champions. É. Deixa quieto né. Sevilha faz uma excelente temporada. Terminando na quinta colocação. E acabou caindo nas quartas de final pro City. Que já virou uma pedra no sapato deles. Saímos da temporada com um título. Que foi a Copa do Rei. Contra o Sociedad. Onde o Akin viu. Da arquibancada. O Erezabão. Foi o artilheiro da La Liga. Gabigol. Ficou em segundo. E Bravo Junior e Akin terminaram empatados com 13 gols. Rubem Neves. Foi o artilheiro da Champions. E o Messi. Com quase 82 anos. Foi o vice artilheiro da Champions. Foram 52 jogos. 16 gols. E 3 assistências pelo Real Madrid. Não é uma temporada tão ruim pro nosso craque. Mas ele veio pra cá. Pra render muito mais do que isso. Os torcedores. Voltam a pedir. A volta de Vini Junior. Que hoje. Tá jogando na Premier League. Nosso irmão Obasi. Na La Liga terminou com 8 gols. E o PSG finalmente consegue ganhar a sua tão sonhada Champions. O Lyon vence a Conference League. E o Chelsea vence a Europa League. E assim. Vamos terminando mais uma temporada. Com Akin sofrendo bastante críticas no Real. E um futuro totalmente incerto. Hoje. O garoto já se pergunta. Será que fiz certo em ter vindo pra cá? Tá jogando muito abaixo do que jogava no Milan. Será que o garoto vai ter psicológico. Pra aguentar toda essa pressão. Tanto do Antielotti. Quanto da torcida. Ou ele vai pedir pra sair. E o Real. Vai com o mesmo time. Pro ano que vem. Antielotti. Já tava na corda bamba. E agora. Depois desse fiasco de temporada. Onde a gente não conseguiu ganhar. Nem a Champions. E nem a Liga. Qual vai ser o futuro do Real Madrid. E o do nosso craque Akin. Será que ele aguenta? Não perca as cenas do próximo episódio. Tchau.